O Brasil tem pressa, o Brasil precisa de Lula, e Lula já! Lula já, nosso presidente, não podemos mais esperar, tem gente que sempre foi Lula, tem gente que nunca foi Lula e agora tá Lulando, eu já Lulei, e você? Lula já, pra olhar pra frente, Lula já, pra cuidar da gente, Lula já, nosso presidente, não podemos mais esperar, o Brasil tem pressa, o Brasil precisa de Lula, e Lula já!